Todos os países que acreditavam em planejamento central, em socialismo, vocês estão vendo agora o socialismo bolivariano do século XXI, fazendo vítimas agora, cem anos depois da falência das economias de comando central, esse fantasma ainda assombra a América Latina. Primeiro mergulhou na estrada da miséria, no caminho da miséria à Venezuela, a Argentina está logo atrás. É tudo uma questão de atitude, de mudança de mentalidade, de ir na outra direção. Então, quando a China mergulha no capitalismo global, quando a Rússia mergulha no capitalismo global, a ponto de hoje a Europa depender 40% do gás que vem da Rússia, quer dizer, então essas integrações de cadeia foram acontecendo ao longo das últimas 3, 4 décadas. Muita gente usou isso para tirar os povos da miséria. E o Brasil é o contrário, o Brasil continuou afundando.